Entre nós dois Entre nós dois Entre nós dois Há o mesmo sentimento Pensei que não Mas já não penso mais Sei que nós dois Vivemos uma história Que acabou E já não quero nem lembrar E como estou em ter um adeus Que sempre é lembrado Só o mesmo amor Um novo amor De alguém sempre a seu lado Se alguma vez pensar em mim Talvez Se dessa vez Ficar feliz Quem sabe Então depois Venha de novo Amor Se alguma vez Pensar em mim E aí talvez Só dessa vez Ficar feliz Quem sabe Então depois Venha de novo Olha pra mim E eu estou aqui Tenta me ver Como eu vejo você Olha pra mim E tenta me sentir Pra me dizer Eu também estou aqui Venha de novo Venha de novo Se alguma vez Pensar em mim Talvez Se alguma vez Pensar em mim E aí talvez Se dessa vez Ficar feliz Quem sabe Então depois Venha de novo Amor